Oi meninas! Então, hoje eu vou estar mostrando umas comprinhas que eu fiz no site da Marisa e umas outras que eu comprei numa lojinha aqui perto, né? Então, eu vou começar pelo da Marisa, ó. As roupas vêm nesse envelope, assim, abrindo. Chegou ontem essas coisinhas que eu pedi e eu prefiro comprar no site porque as roupas vêm, demora, tipo, no máximo uns 4 dias pra chegar e vêm super bem embaladinhas, ó. Vêm assim, embaladinhas, tudo certinho. E no site tem mais variedade de coisas, tem promoções, tem coisas que no site é bem mais barato que na loja. Aí, assim, vêm tudo dobrado, certinho. Eu vou começar mostrando essa legging aqui que eu comprei. Olha aí. Ela é super linda, gente. Ó. Ela tava na promoção de... Tava de R$ 49,90. A maioria tava por R$ 19,90. Aí essa, eu achei por R$ 15,99. Essa aqui foi muito barata. R$ 15,99, meu site. Aí, eu peguei essa. Comprei também essa sainha aqui, Gabriel. A saia tava... Eu acho que era de R$ 39,90. Ela tava por R$ 15,99 também. Tipo, R$ 15,99, gente. É muito barata. Que gracinha. Uma gracinha. Ela tem um bolsinho aqui na frente, ó. Ela tem um bolso. É muito bonitinho. Achei linda. Super barata. E, no site também, eu pedi esse vestidinho preto. Que tava... De R$ 50,00. Ele tava por R$ 27,90. Ó. R$ 27,90 esse aqui. Ele é... Ele é basiquinho. Só que ele tem essas rendinhas, ó. Na morrinha aqui. Ele é rendado. Ó. Ele, acho que ele deve ficar lindinho no corpo. Eu ainda não experimentei. Que eu tô abrindo agora também. Esse tava R$ 27,90. Aí eu pedi. E... Então, gente. Eu super recomendo comprar no site da Marisa. É muito bom. Porque... Vem certinho mesmo. E... Ah, comprei também lá. Essa sandália. É... É... Ó, pra vocês verem. É da Mississipi. Essa marca é ótima. E a Marisa vende bastante sandália dessa marca Mississipi. Ela é lindinha, ó. Saltinho pequeno. Essa aqui eu até usei ela ontem de noite. Ela é muito lindinha. Ela fica muito linda no pé. Essa foi... A sandália foi R$ 65,00. E... Isso foi no site da Marisa, né? E no site das Americanas, gente. Eu comprei também semana passada. Eu comprei essa chapinha aqui, ó. Até eu deixei a caixinha dela no seu nome. Ela é de uma marca que chama... Jolie Paris. É... Aquele cabeleireiro jassa que faz a propaganda dela. E ela é muito boa. Essa aqui eu comprei no site das Americanas. Ela estava por R$ 44,90. Mas o preço dela é R$ 129. Ela estava de R$ 129 por R$ 44,90. Eu gostei porque ela tem esse regulador de temperatura. Ela regula do... Do 80 até os 200 graus. Então, assim, pra quem tem... Aqueles apliques sintéticos. Que aguentam ter R$ 140,00, geralmente, né? É bom que aí você pode regular o tanto que você vai... Vai colocar ela pra esquentar. Eu adorei. Ela é muito boa. Já testei. Essa foi no site das Americanas. E lá também, no site das Americanas, comprei esse livro aqui. 50 pontos de cima. Gente, eu tô amando esse livro. Fora o preço que eu paguei, né? O que eu paguei estava na promoção de R$ 9,90. Então, assim, foi de graça. R$ 9,90. Eu não consigo parar de ler ele. Tá muito bom essa gente. Então, assim, o site das Americanas também é ótimo. Chega certinho. É... Muito bom, gente. E agora, sem ser no site, numa loja que tem aqui na minha cidade. Eu... Comprei essa bolsinha. Olha que porra. Ela tem, ó... Ela tem, ó... Dois livros. Deixa eu dar aqui aqui. Ó, aqui. Tem dois livros, assim, né? E pode usar com essa alcinha maior, que você regula. E, ou assim, né? Essa alcinha sai. Se quiser sair. Essa aqui. Eu não acreditei quando eu vi o preço dela na lojinha lá. Foi R$ 10,00. Se for assim. Então, assim... E tinha de todas as cores. Tinha branca, preta, é... Beige. Uma mais linda que a outra. Foi R$ 10,00 só. Lá também encontrei esse joguinho de sombra. Super bonitinho. Ele vem assim. Uma gracinha, gente. Um espelhinho. Esse foi... Ai, tem marcado aqui. R$ 3,95, ó. Super baratinho. Foi até... Acho que não acreditei. Só isso. Foi barato. Aí comprei. R$ 3,95. Ó, que gracinha. E comprei também... Nossa, lá. Tinha dois anéis, ó. Olha esse que lindo. Esse é de Nossa Senhora, parecido. Ele fica lindo no dedo. Eu amei esse. Ó. Fica lindo, gente. Comprei esse também dessa borboletinha. O anel foi R$ 4,00 cada um. R$ 4,00. Muito fofo. E essa aqui... Eu comprei uma blusinha numa outra lojinha. Que tava tudo por R$ 15,00. Qualquer coisa. Qualquer peça lá da lojinha tava R$ 15,00. E a única coisa que eu gostei lá foi essa blusa. Olha que lindo. Ela é assim, bem caladinha em cima. De manguinha comprida. Essa foi aqui. E... É só, gente. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Foi bem rapidinho. Bem simples, assim. Mas espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu dei. Do site, da Marisa, das Americanas. Que são ótimas. E se vocês gostaram do video, dão um joinha aí pra mim. E se inscreve no meu canal, tá bom? Um beijo. Até a próxima.